Meus amigos das redes sociais, aqui da Rádio Bandeirantes Goiânia, ao meu lado, o Gol Maravilha do Rádio, o Romes Xavier, pra gente falar de um assunto que vai, inclusive, movimentar muito a torcida do Vila na sequência do campeonato. Romes, o Vila, pela primeira vez na competição, tá cogitando mandar o jogo no Serra Dourada contra a Chapecoense. Tudo vai depender dos dois próximos resultados, contra a Ponte Preta, que joga nessa sexta-feira, e depois, na terça, contra o Sampaio Correia. Na melhor das hipóteses, tendo bons resultados, o jogo contra a Chapecoense, no dia 1º de outubro, pode acontecer no Serra Dourada. O que você acha, Romes? É, porque aí vão faltar 10 rodadas pra finalizar aí o campeonato pro time do Vila Nova. Eu gosto dessa ideia de jogar no estádio de Serra Dourada. Aliás, não tem ninguém torcendo mais pra um acesso do Vila Nova do que eu. Justamente porque o Vila, alcançando o acesso, vai ter que utilizar o Serra Dourada. Serra Dourada é o nosso maior estádio, é o nosso melhor estádio e é uma referência nacional em se tratando de estádio de futebol. Então, Vila subindo, o governo vai ter que fazer investimentos pra que a gente tenha um Serra Dourada adequado pra campeonato brasileiro. Agora, com respeito a jogar essas últimas rodadas, penso que o Vila Nova tem tudo pra jogar com um público acima de 25, 30 mil torcedores nessa fase decisiva do campeonato brasileiro. O Vila precisa deixar de lado aquele negócio que ela cisma, joga pra grande público e não dá conta de ganhar. Dá conta, sim. O time do Vila Nova é competitivo, é forte, é brigador e tem condições de fazer resultado em qualquer estádio que seja nesse Brasil. E aí, só pra finalizar, né, pra ficar bem explicado pro nosso ouvinte e internauta, o Vila vencendo a Ponte Preta, é tudo no condicional, vencendo a Ponte Preta e tendo um resultado positivo contra o Sampaio Correia em São Luís, aí é pra mais de 25 mil pessoas contra a Chape. É, e você tá vendo na imagem aí, ó, quem que não quer jogar com um estádio desse, né, lotado de torcedor Vila Nova. Então, todo mundo quer. Eu penso que o Vila é muito favorito contra a Ponte Preta, jogando na sua casa, no Onésio Brasileiro Alvarenga, vence o jogo, penso que vence o jogo e vai estar no G4 ainda nessa rodada 28. Depois o Sampaio, o Vila tem bala na agulha, tem time pra buscar o resultado. Joga num grande estádio, igual é o Serra Dourada, é uma prova que o Vila Nova tem condições de jogar em qualquer estádio. Então, tem que parar com esse negócio, ah, não dá conta de jogar com grande público. Dá conta, sim, quantas vezes o Vila Nova já fez o resultado, uma grande festa pra essa imensa torcida. E você, torcedor, é a favor de mandar o Vila o jogo no estádio Serra Dourada? Comente, compartilhe. Será que o Vila coloca 25 mil torcedores no palco maior do futebol goiano?